No vídeo de hoje, vamos jogar The Fruity Bear Artives, uma fangame de FNAF onde podemos andar livremente pela pizzaria. E também não se esqueça de deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Tá começando, tá começando. Olha que legal. A companhia decidiu substituir os animatronics mal funcionando com os novos no estabelecimento. A companhia recebeu um forte abrigo em suas ações, como os novos modelos eram mais robóticos e menos animados que os originais. Beleza, parece que eles vão trocar os animatronics na Fruity Bear Artives, né rapaziada? Beleza, entendi. Tamo num carrinho aí na chuva, rapaz, tá chegando bastante, hein mano? Mudou a cutscene. Ok, tamo na rodoviária aí, velho. Beleza, nosso carrinho passou. Eu acho que era o nosso carrinho. Ok, ok, ok. Ok, ok. Eu acho que o nosso carro tá chegando. Tá estacionando, né? Vai parar, eu acho. Parou. Abriu a porta do carro e vamos deixar do carro. E vamos pra pizzaria, velho. Rapaz, vai começar. O som parou e agora o jogo vai no teletransportar pra pizzaria. Quer ver? E é isso mesmo, molecote, rapaziada. Começou, começou. Já estamos dentro do jogo. Sim, estamos no lado de fora com uma chuvinha gostosinha. Do lado da Fruity Bear Family Day, né? Que a gente vai tá lascado aqui há alguns minutinhos, cara. Mas a gente tá nesse estabelecimento, filha da mãe. Mas, bem rapaziada, já estamos no jogo. E olha só, estamos jogando Five Nights at Freddy's The Fruity Bear Artives. Rapaziada, essa daqui é mais uma daquelas fã games de Five Nights at Freddy's onde podemos andar livremente pela pizzaria. E dessa vez estamos novamente na Fruity Bear Family Diner para enfrentar os animatronics da Fruity Bear, né? O Fruity Bear, o Spring Bonnie. É, esses animatronics aí. Pelo menos eu acho que vão enfrentar eles. E eu espero, né? Pelo amor de Deus, eu espero que a gente enfrente eles. E eu o que, rapaziada? Eu já cheguei entrando porque eu sou maluco. Miles Morales. Legal, mano. Uma bela logo. Pô, essa pizzaria aqui tá massa, hein, velho? Essa neblina aqui, a chuvinha. Eu já tô cagado de medo. Eu já não quero mais jogar. Pode instalar já, rapaziada? Ai, meu Deus do céu, velho. Luz piscando é um bom bagulho. Isso aqui é uma pizzaria mesmo, velho? É um depósito, mano. Sei lá, velho. Não tenho lanterninha. Vou continuar pra cá. O jogo tá muito escuro. Ok, mas eu achei algum lugar que é o meu escritório. Ai, meu escritório! Aqui tem uma TV. Só que eu não posso fazer nada com a TV, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Esse som de fundo não tá ajudando. Vou dizer bem sinceramente pra vocês, velho. Eu consigo abrir essa porta? Adivinha? Não. Storage, sessão A. Ai, meu Deus do céu. Estamos num depósito mesmo, hein, rapaziada? Rapaz, beleza. Ó, tem uma luz ali. E tá muito escuro o depósito. Eu consigo vir pra cá? Não, não consigo vir pra cá, rapaziada. Por enquanto é do normal. Nada aconteceu. O jogo é suave. Será que eu tenho que passar pra ali? O jogo tá dando uma luz ali, velho. Eu acho que eu tenho que vir pra cá, rapaziada. Cheguei! Ah, cheguei! Jogo fácil, bunda mole! Tem alguém aqui? Gente? Não, por enquanto não tem nada pra eu fazer aqui, rapaziada. Ok. Vamos voltar. Já que aqui é um lugar que não tem nada. Ah, tem lugar pra mim se esconder. Ok. Ah, tem lugar pra mim se esconder, velho. Ah, meu Deus do céu. Lugar pra se esconder não é um bom sinal, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu não gostei desse respiro aí, não, velho. Você bem serve pra tu? Eu vou voltar pro meu escritório. E eu vou vir reto. Porque eu não vim reto ainda, né? Aqui eu não vim, né, rapaziada? Eu acho que aqui eu não vim. Consigo abrir aqui? Eu não consigo abrir aqui. Eu escutei algum ruído, velho. Eu escutei alguma coisa. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Mas é uma coisa natural de todos os seres vivos na terra. Sentir medo em um jogo. Filha de uma égua desse. O que que é isso? Ai! Meu Deus. Ai, meu Deus. Tem uma latinha de cerveja ali. Tá bom. Acontece. Não tem problema. Não tem problema. Acontece. É normal. É normal. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. O que que eu tô jogando isso? É um depósito. Ok. Outro depósito. E aqui tem saída de emergência. Eu quero sair, velho. Gente, esse jogo aqui tá muito escuro, mano. Eu não tô vendo. É nada. Nada, 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 nada. Mas é um jogo muito suave. Nada aconteceu. Ô, para com esses... Ô, para, velho. Não é legal isso não, rapaziada. Pô, esses bagulhinhos aí. Não é legal não, mano. Ok. Muito obrigado, jogo. Você é muito educado. Ele é muito educado, né, rapaziada? Ele no cadê ele abre a porta pra você entrar. Que bonitinho, né, jogo? Obrigado. Muito obrigado, jogo. Rapaziada, eu vou morrer, né? Nossa, 100%. Não, não. Não tem nenhum método aqui aqui. Ai, ai, ai. Eu vou assustar o flop, hein? Ai, que medo, jogo. Que medo. O quê? Você não deveria ter vindo aqui? Ah, filho, eu sou o flop. É claro que eu vou vir aqui. Gente, eu peguei uma luz. Você não deveria ter vindo aqui. Ah, eu sou o flop, moleque. Claro que eu deveria, mano. Eu sou o dono desse lugar aqui, velho. Gente, eu tô com uma luz aqui, velho. Nossa, é aquela luz paranormal, não é, mano? Ai, que horrível, gente. Ai, que horrível, mano. Tô com medo, velho. O jogo já começou. Já tenho que sobreviver até seis da manhã. Oh, para, velho. Para com esses... Ai! Que isso? Gente! Acabou a força. Ok, ok. Esse barulho é um sinal que vai vir animatronic ou é só para me assustar mesmo? Porque não está funcionando, cara. Se for para me assustar, não está funcionando. Tudo bem? Ou na verdade está um pouquinho... Ai, meu Deus. Vai ter sala com keypad. Ah, não. Ai, sala com keypad não é legal, rapaz. Não é um bom sinal. Tá, ok. Ok. Tudo bem, tudo bem, flop. Tudo bem. Você é feroz, mano. Você é incrível. Aqui era o meu escritório, né? É, era, né? Eu vim da onde? Eu vim dali, né? Então tem que vir para cá. Ok, tubulação. Gente, eu estou com muito medo, velho. O que é isso, mano? Ah, será que eu tenho que voltar para cá? Quem sabe? Aqui tem uma luz, um sinal. É um sinal que... Né, mano? É a salvação esse lugar aqui. Esse lugar... Ah, está piscando ali, ó. Eu falei que esse lugar é salvação. Esse lugar é salvação, mano. Esse lugar aqui é o lugar que vai nos salvar de todos os perigos. Talvez... Mano, caraca, aquela placa do Miles Morales era tão bonitinha, né, mano? Ai, tem um chupacabra que ele vai matar. Ou não, né? Porque eu sou feroz, mano. Jogo que não dá medo, não, velho. Jogo fácil. Dancinha do flop. Pa, pa, para. Não me assustou, não me assustou, tá? Não me assustou. Ah, tem uma régua. Quem que era? Era left, mano? Eu acho que era left o jogo. Me teleportou para o escritório. É claro, né? É óbvio. Ok, qualquer coisinha para ele ajudar a gente. Beleza? Estamos lascados, rapaziada. Estamos muito lascados. Porque agora a gente vai ter que dar o fora dessa pizzaria. Eu não sei. Por que entrar? Você tem que dar o fora depois, né? É estranho esses jogos. É estranho, né? Ok. Tutorial. Aqui tem um inventário. Ok, tem um inventário. Bem-vindo a Férias Barretives. Tá, e parece que nesse lugar aqui ele tá guardando, né? Ele tem um inventário, né? Nesse lugar aqui tem um inventário. E todos os itens são muito necessários para a gente conseguir escapar. Ou seja, qualquer coisinha que eu achar vai ser muito importante para a nossa escapatória nesse lugar aqui. E vai ter um tempo também rolando. E para antes que o Friador seja ativado. Então, se esse tempo acabar, a gente morre provavelmente. Ok, entendi o jogo. E começou, moleque. Ok, temos 500 segundos para escapar. Maravilha, Flop. Eu tô com a minha lanterna. Com a minha lanterna neon aqui, né? Minha lanterna de paranormal. Tá, e essa aqui é uma porta que eu tenho que arrombar? Não. Tá, eu vou vir para cá, rapaziada. Eu vou entrar aqui. Ó, aqui tem um item. Tem que prestar atenção em tudo, né? Ok, vamos lá. Você não deveria ter vindo aqui. Tá, esse lugar... Ah, aqui eu achei. Eu achei uma fita, velho. Você, ok, encontrou um colecionável. Nossa, uma fita não vai ajudar em nada, né? Pelo amor de Deus. Mano, isso não fez o menor sentido. Mano. Ai, caraca. Beleza, então, rapaziada. Bora lá continuar, velho. Acabamos, infelizmente, indo de arrasta para cima para o Boni. Que eu não faço a mínima ideia de onde ele está. Ah, agora eu sei. Tá, seguinte, rapaziada. Esse animatronic aqui, ele vai vir atrás da gente. E quando eu não estiver olhando, ele vai me matar. Ó, ali anda, tá vendo? Quando eu olho para trás, ele anda, velho. Tá, entendi. Tá, então a gente não pode... É, moscar muito, né? Eu tenho que prestar atenção no Boni, velho. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Ó, ele tá vindo, velho. Ele tá vindo, mano. Aqui tem alguma coisa? Não tem nada, velho. Eu tô com medo... Ai, que é um animatronic que ele... Gente, tem um animatronic ali, meu Deus. Gente, tem alguém aqui. Gente, tem muito alguém aqui. Ó, o Boni tá ali, o Boni tá ali, o Boni tá ali. Tá, o Boni tá ali. Eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá, vou vir pra cá. Ó, o Boni tá... Ai, tem alguém ali, tem alguém ali. Ai, meu Deus, socorre, corre. Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Jogo, me dá alguma coisa importante, Jogo. Me dá alguma coisa pra me fugir, por favor. Aqui um papel. Por que eu quero papel? Eu não quero papel, mano. Fita. Eu também não queria muita fita, não, velho. Tá, rapaziada. Ai, ai, o Boni tá ali, o Boni tá ali. Aqui tem alguma coisa aqui. Ai, eu peguei uma chave de fenda. Eu peguei uma chave, eu peguei uma chave de fenda, rapaziada. Maravilha, ok. Falta um martelo, falta um martelo. Aqui. Ai, meu Deus, ok. Ó, ok. Achei a porta da saída. O Boni tá aqui, velho. Tem algum martelo aqui pra mim? Jogo, tem algum martelo aqui pra mim, velho? Boni, Boni. Boni tá ali, calma. Boni, Boni. Boni, tem um martelo pra mim aí, Boni? Boni. Boni, me dá um martelinho aí. Por favor. Não, 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 não. Gente. Ok. A left me matou. Ó, o Boni tá aqui, né, velho? Se eu vou vir pra cá, será que tem algum martelo aqui, velho? Meu Deus, o martelo brilha em azul, pelo menos, né, mano? Tá, rapaziada. Bora lá, então. O Boni tá vindo. Ah. Oi, Boni. Oi, Boni. Tudo bem, Boni? Eu tô contente. Ah! Ó, o Boni tá chegando, mano. O Boni tá chegando, velho. Aqui não tem nenhum martelo, não, mano? Será que aqui não tem nada? O Boni tá aqui, rapaziada. Ô, Boni, você tá me camperando, velho. Gente, eu morri. Ó, ali não vai ter martelo, velho. Eu vou vir pra cá agora, porque eu acho que o martelo, ele pode tá nessa direção aqui, rapaziada. Então vamos o mais rápido possível, antes que o Boni... Aqui, o que que é isso aqui? Gente, eu tive uma porta secreta, velho. Tem alguém aqui? Gente, eu abri uma porta secreta. Tem alguém aqui. Gente. Ai! Boni! Boni. Gente, tem alguém aqui. A Chica tá aqui. A Chica tá aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, rapaziada. Tá todo mundo aqui. Eu vou tentar fechar a porta. A Chica tá aqui. Gente, eu fechei a porta. Gente, eu fechei a porta. Eu fechei a porta. Eu espero que ninguém me ache aqui. Eu fechei a porta. Tá eu e o Boni. Tá eu, o Boni e a Chica. Nossa, olha a Chica, rapaziada. Olha a Chica. É a Rockstar Chica? Eu acho que é a Chica, né? Pelo que eu vi ali na frente, é a Chica. Gente, tô com muito medo. Tem algum martelo aqui? Não abre. Gente, cadê o martelo, velho? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. A porta não abre, gente. Gente, a porta não abre. Tá emperrada. Ai, meu Deus. Eu não consigo passar daqui. Eu sou gordinho. Morri. Gente, reza. Reza cinco, Pai Nosso. Gente, acabou pra gente. Reza quatorze, Pai Nosso. Gente, meu Deus. Ela voltou. Ela voltou. Ela é burra. Eu não sei o que eu faço. Três dias depois. Gente, 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 gente. Calma. O Bonnie tá aqui do meu lado. A gente tá muito perto de escapar novamente. Eu tô quase pegando o martelo. A Chica tá chegando aqui. Eu vou tentar me esconder aqui rapidinho, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que eu acho que agora eu consigo pegar o martelo. Agora eu consigo pegar o martelo, velho. Vamos, Chica. Vamos, Chica. Circula, Chica. Vai embora, mano. Meu Deus, rapaziada. Agora vai. Agora vai. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Agora corre. Agora corre, velho. Agora tem que correr. Agora só corre. Só corre. Só corre. Rápido, rapaziada. Rápido, rapaziada. Rápido. Rápido. Ative esse botão. Ativou. Rapaziada, vamos pegar o martelo. Rápido. Peguei. Zero. Zero. Ok, é um código. Vamos ver pra quê. Rápido, rapaziada. Rápido. Bonnie. Bonnie, Bonnie. Vem pra cá. Aí, rapaziada. Conseguimos. Gente, conseguimos. Gente, conseguimos. É só escapar, gente. É só escapar. É só escapar. É só escapar. Ele é aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Calma. Calma. Vamos, flop. Vamos, flop. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Acabou. Acabou. Abre. Abre. Como que abre. Gente, não abre. Por que que não abre? Eu tenho que pegar mais uma coisa? Eu tenho que pegar mais alguma coisa. Eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir o closet. Estou com uma missão difícil. Vamos ter que abrir um closet. E vamos ter que pegar uma chave no closet. Ai. Estamos todos. Vamos. 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 Gente, confia em mim Meu Deus, meu Deus Gente, é agora, é agora tudo ou nada Gente, é agora, é agora, é agora Tamo com tudo pra fugir É aqui, gente, 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 90 segundos Gente, gente, é agora, eu tô com tudo que é preciso pra fugir Gente, eu tô com tudo que é preciso pra fugir É agora É agora É aqui, gente, gente, é aqui Escapa, escapa Consegui, consegui Meu Deus, eu consegui Eu consegui O quê? Escapar via ventilação ou escapar pela porta? Pela ventilação precisa de três escadas e um martelo Eu tenho um martelo Eu consigo escapar Ah, mas não tem escada Eu não tenho escada, rapaziada, ok Então a gente vai escapar pela porta Ok, não, conseguimos Nossa, conseguimos, ok, não tem problema, conseguimos Escapamos Tamo na rua, rapaziada Meu Deus, tamo na rua Nossa Gente, tem uma lixeira aqui Não dá pra escapar Eu não consigo escapar, gente Tem uma lixeira aqui, velho Ué O que que eu faço? É, gente, abriu a porta sozinho A porta trancou ou abriu? Ai O que que foi isso? Meu Deus Que susto O Foxy O Rockstar Foxy apareceu Você não escapou Tente outra maneira Ah, rapaziada Pô, então quer dizer que eles não conseguiam escapar No fim das contas E a gente é obrigado A gente é obrigado A escapar pela ventilação, velho E a gente é obrigado 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 Tchau, tchau.